Jair Bolsonaro fala sobre quem? Pablo Marçal. Independente de quem tenha a rede censurada, eu não compactuo com essa prática, porque cada vez mais vai se tornando uma rotina. Daqui a pouco estamos todo mundo aí censurado. Só quero deixar bem claro que, independente de quem seja, não concordo com a censura, tá ok? Já falamos... Tá ok, é clássico. Já falamos mais cedo em entrevista, e sempre foi a nossa atuação desde o início. Todos precisam ser cobrados sempre. Um forte abraço. Que isso, velho? Ô, Bolsonaro, que apoio é esse, hein? Que defesa é essa? Ô, Bolsonaro, não gostei dessa publicação não, hein? Não falou o nome do cara? Tá, ó, Pablo Marçal, entendeu? Chama a pessoa pelo nome. Pablo Marçal teve a rede social derrubada por causa de uma medida da justiça eleitoral que queria censurar a rede social. Tudo isso foi pedido através de quem? O partido da Tabata Maral, PSB. PSB quer derrubar, então, a rede social do Pablo Marçal e tirar dele todo o alcance, todo o engajamento, que é a sua força, né? O que move o Pablo Marçal e fez ele crescer muito bem nas pesquisas, é o alcance que ele tem. Tanto a habilidade, a fala, os debates e tudo que ele tem feito de ir em todos os podcasts, como ele veio aqui. Cara, o que custa você dar nome aos bois, cara? Ficou uma defesa assim sem uma defesa, entendeu? E aí, o Dinho, capitão, rompa com o sistema, vou ser maior que todos eles, o povo brasileiro está cansado da velha política, confiamos em você. Muito boa a conversa e o senhor está certo. Um abração, pai. O Carlos Bolsonaro. Parem de brigar, precisamos vencer em SP. É, eu acho ridícula essa briga entre o Bolsonaro e o Pablo Marçal, porque isso, quem ganha é a esquerda, quem ganha são os comunistas. Quem ganha é o Boulos, no fim das contas, que vai fazer tudo aquilo que o Lula mandar, e o Lula vai mandar a Tabata apoiar o Loulos, apoiar o Boulos, o Nunes vai apoiar o Boulos, todo mundo vai apoiar o Boulos. Ninguém vai apoiar o Marçal. E aí, se a direita não apoia o Marçal aqui em SP, a gente fica como? Só isso, o Brasil está desapontado com você. O que aconteceu? Abre a sua boca, Bolsonaro, ou você acha que o Brasil gira em torno do bolsonarismo? Pois é, parem de brigar, liberdade acima de tudo. Como eu falei, essa defesa do Bolsonaro aí não... Achei uma defesa fraca. Como eu falei, quem lucra é a esquerda. Tem que ver agora se o Bolsonaro vai conseguir, se o Pablo Marçal vai conseguir fazer realmente uso das redes sociais reservas. Se não, será que eles vão derrubar? Cara, é muito louco isso, né? É muito louco isso. Bom, como Jair Messias Bolsonaro se pronunciou... Será que alguém mais se pronunciou? Não, aqui só notícia de imposto, imposto... Isso aqui foi quando, gente? Há 18 horas. Ele estava em Barretos. Pois é, o Bolsonaro está em Barretos esse final de semana. Quem estava em Barretos antes dele era o Pablo Marçal. Pablo Marçal estava em Barretos. Estava lá. Como ele chegou lá, não sei, de avião, de helicóptero, de carro, não sei, mas ele estava lá. Como o pessoal falou aqui, decepcionado com... A esquerda sempre unida e a direita mais perdida que a amendoína, boca de banguello. Lamentável. PL e família Bolsonaro erraram feio em abandonar o barco eleitoral da maior capital do Brasil. Pois é, o PL não tem um candidato forte, não tem um candidato deles aqui. Bolsonaro está apoiando o prefeito, que é vice-prefeito, que é herdado do Dória, e que ninguém sabia quem era até aparecer na televisão nos debates. E uma rejeição enorme. E tudo isso, tudo isso em volta da candidatura do Salles, que não foi pra frente, tá? O Salles não saiu candidato. Era pra sair candidato o Ricardo Salles, que é um cara de confiança, ex-ministro do governo Bolsonaro. Então, assim, não tem Bolsonaro, não tem candidato do Bolsonaro, não tem ex-ministro do Bolsonaro, tem Nunes. Que é isso, velho? Não dá. E aí, solta essa nota aqui, que como eu falei, uma nota que não concordo. Achei o tom muito ameno, não deu os nomes, falou por cima. Que é isso, Bolsonaro? Aí você vai acabar se queimando mesmo. Tudo a gente vai descobrir no dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro, que dia é dia 7? É um sábado, né? Acho que é um sábado. Se for um sábado, já sabe, né, gente? Se você assistiu até aqui é porque você está do lado certo dessa história. Então, você vai clicar no like e se inscrever pra não perder nada do RedCash aqui no YouTube.